Pela primeira vez, pequenas partículas de plástico foram encontradas em pulmões e em corrente sanguínea de seres humanos. A pesquisa feita no Reino Unido revelou que o material estava em 11 dos 13 pacientes analisados. Nas áreas mais isoladas do planeta ou em grandes cidades, do alto das montanhas até o fundo do oceano e também dentro dos seres humanos. A pesquisa feita por cientistas do Reino Unido mostra que as substâncias mais comuns de plástico encontrada nos humanos são as usadas em garrafas PET e embalagens. Estudos anteriores já haviam encontrado microplástico em tecido pulmonar durante autópsias. Em março, as partículas foram encontradas no sangue humano, o que mostrou que o material pode viajar pelo corpo. O microplástico entraria no organismo por meio dos alimentos, a água que bebemos e até o ar que respiramos. Os cientistas ainda tentam descobrir a dimensão dos danos que esse tipo de plástico pode representar para a nossa saúde. Mas para os especialistas, uma coisa é certa. A poluição por microplásticos está presente em todo o planeta. Um relatório das Nações Unidas destaca que o plástico representa 85% dos resíduos que chegam ao oceano e alerta que até 2040 o volume pode triplicar. Essa bióloga especialista em microplástico diz que podemos fazer algumas mudanças de hábito para cuidar da nossa saúde. O que temos que evitar consumir é a coisa mais importante, é porque o grande problema da grande quantidade que existe é porque há um consumo excessivo. E é isso que gera a quantidade de resíduos que nós hoje em dia temos e a quantidade de plástico e a quantidade de microplásticos.